Semana passada, o município de Canindé participou do seminário do Programa da Aquisição de Alimentos. O programa funciona da seguinte maneira. A Secretaria da Agricultura realiza então a compra da produção da agricultura familiar e então a encaminha para entidades parceiras já pré-cadastradas. A nossa equipe então conversou com o Secretário Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos, João Paulo Ribeiro. Ele repassa mais informações a respeito de como que funciona o programa, como você pode participar do programa e, é claro, para onde as doações também são encaminhadas. Foi muito bom a participação do nosso município no seminário do PAA, porque há tempo a gente já vem trabalhando aqui no município e a gente tinha algumas indagações, então foi importante para que a gente consiga resolver, consiga levar essas indagações e ter uma certa resolução sobre esses problemas que aconteceram. E o programa, o PAA em si, o Programa de Aquisição de Alimentos, ele tinha até mudado o nome, né? E no retorno do governo federal, ele agora retornou o programa, o nome do programa original, que é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, compra com doação simultânea, né? Que consiste em que a gente realiza o cadastro dos agricultores, a partir desses agricultores que montam uma proposta para vender o programa. Tem toda uma burocracia que é feita aqui pela secretaria, desde o cadastro, uma emissão de nota do agricultor e tudo, a gente dá esse suporte geral ao agricultor. O agricultor se preocupa só em produzir e gastar o dinheiro, né? Que é a melhor parte. E, assim, o programa, a gente realiza a compra do agricultor, né? Faz todo o processo e já faz, assim, quando recebe, já faz a doação imediata. A gente não fica, não estoca os produtos, não. A gente, assim, quando compra, já faz a entrega. Nessa entrega, as entidades cadastradas que estão aptas a receber, a gente já faz a divisão ali e elas mandam buscar esses produtos que vêm. Então, o PA, ele, nada mais do que funciona assim. O programa consiste na compra da produção da agricultura familiar e realiza, simultaneamente, a doação para as entidades que se cadastraram no programa. Então, isso é um programa que é de fundamental importância. Além de ajudar a venda do agricultor, dos produtos da agricultura familiar, né? Ele circula o dinheiro ali no mercado local, como também beneficia essas entidades que têm necessidade de receber produtos de qualidade, produtos bons para que eles coloquem na alimentação deles. Secretário, para aqueles que nos assistem, então, que talvez tenham interesse em participar do programa e integrar ao programa, como que eles podem fazer, assim, há um processo de cadastramento, de coleta de dados? Bom, existe sim. Agora, assim, o inicial parte tudo com a portaria. O governo federal publica uma portaria. Nessa portaria se abre um chamamento, se abre um edital para um chamamento de possíveis agricultores para fornecer. E, claro, ele tem uma série de requisitos para eles terem, né? Que o principal parte da DAP, né? Que hoje é o CAF. Então, para os agricultores, ele primeiro precisa ter o CAF, né? Agora, e assim, ter a produção também para poder vender, realizar a venda para o programa do PAA. Mas, nesse momento, a gente ainda não está... A gente está aguardando a liberação de uma nova portaria para a gente iniciar todo o processo, né? Assim, quando for liberada a nova portaria, a gente abre um edital para fazer um chamamento e, assim, os agricultores podem vir se cadastrar e fazer a sua proposta, que existem vários produtos que o programa pode comprar. O que tem que fazer é que o agricultor, ele produza lá na comunidade dele mesmo. Ele não pode comprar determinados produtos no mercado local e querer vender para o PAA. Então, isso a gente não pode fazer, não consegue fazer, porque a gente faz toda uma visita ao agricultor para comprovar a produção dele, porque o programa é específico para... é direcionado para a agricultura familiar. Então, além disso, a gente também faz essa visita para que o agricultor esteja apto a participar do programa. O programa, então, como você percebeu na reportagem, funciona em parceria com a esfera pública e a esfera privada. O programa, então, realiza a aquisição da produção da agricultura familiar, que é produzido aqui em Canindé e, então, é repassado para entidades parceiras, tais como o Hospital do nosso município e também a ANCAD. Estas são as duas entidades conhecidas que possuem cabastro aqui na Secretaria para se participar do programa de aquisição de alimentos. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou o João Lucas Alves, retornando para os estúdios.